Música Voces que cantam a vida Que cantam parcelas Que sangram favelas Com suas feridas Vozes que fazem sonhar Que mandam no tomo Que perde o sono Um dia que vai chegar Vozes que cantam no ventre São as mesmas vozes Que querem nascer Vozes perdidas De seu amar Vozes que cantam a vida Que cantam as velas Que sangram favelas Ou suas feridas Vozes que molham as lágrimas Que moram escondidas No canto do seu olhar Vozes que fazem no canto Mas espero lá dentro Deixe-se 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 No canto do seu olhar